Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o desembargador, o professor Luiz Felipe de Fini. Ele vai falar um pouquinho com a gente, explicar um pouco melhor. Tudo bem com o senhor? Bem. Professor, como que o senhor avalia a necessidade de atualização dos profissionais na área tributária? Hoje é necessidade de atualização dos profissionais em todas as áreas. E talvez com mais ênfase na área tributária, onde a legislação muda com frequência, sobretudo a legislação infralegal, a importância de estar atualizado é para conseguir prestar um serviço de qualidade àqueles que são os clientes profissionais dessa área, de advogados como o senhor. E doutor, na sua opinião, a partir de que momento o contribuinte da sua jurídica ele precisa de uma consultoria. Eu acho que hoje a consultoria é sempre um investimento. Eu acho que não só os grandes negócios que já têm estrutura, mas também os negócios de médio corte, com a consultoria que seja eficiente e eficiência ética, irão ter um benefício, porque aquilo que vão despender vai ser comparativamente bastante inferior ao proveito que podem ter, não só em termos financeiros, mas em termos de segurança, que saberão entrar. Sim. E doutor, outra coisa com toda a sua bagagem, magistratura, tudo o que o senhor tem, qual a sua dica para os advogados que querem começar agora nessa área tributária? Para todos que querem atuar no ramo direito, tanto aqueles que já estão atuando, quanto aqueles que estão iniciando, a necessidade primordial é necessidade de estudo. É uma profissão que se faz com o gosto pela leitura, com o gosto pelo estudo, com o desenvolvimento da argumentação, que é o instrumento de trabalho de todos os operadores de direito, e buscando os instrumentos que hoje estão à disposição, que são os diversos cursos de especialização, de formação em pós-graduação, tanto estudo quanto o lado do centro. Muito certo, doutor. A gente agradece muito a sua visita aqui em grupo. Sempre que o senhor quiser vir, será muito bem-vindo. E obrigado pela nossa entrevista. Eu que agradeço e sempre à disposição do meu sítio.